Mudança na Copa do Brasil pode deixar Remo e Paissandu fora do torneio e valoriza a Copa Verde. Rivais paraenses não contam mais com vagas por meio do Ranking Nacional de Clubes, RMC, em tenda. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, mudou o critério de classificação para a Copa do Brasil e acabou com as vagas para o torneio por meio do Ranking Nacional de Clubes, RMC. Essa alteração pode deixar Remo e Paissandu de fora da competição em 2024. Tanto Remo quanto Paissandu já foram beneficiados pelo RNC. A mudança, agora, valoriza um bom desempenho no Campeonato Paraense e dá mais força ao título da Copa Verde, já que o campeão entra direto na terceira fase. O Parazão continua oferecendo três vagas diretas para a Copa do Brasil, para os finalistas e para o terceiro colocado. Remo e Paissandu, que tinham pontuação suficiente para se classificar pelo RNC, não podem bobear e precisam conquistar o direito de participar da competição milionária obrigatoriamente a partir do estadual. Os rivais paraenses não têm nem a possibilidade de ganhar uma vaga pela Série C, já que a CBF não contempla uma vaga na Copa do Brasil por meio dessa competição. Ao todo, são 80 vagas distribuídas para as federações estaduais e 12 para os campeões da Copa do Nordeste, da Copa Verde, da Série B do Campeonato Brasileiro, para os times classificados para Libertadores. E as restantes serão disponibilizadas para os clubes melhor classificados na Série A do Brasileirão. Se inscreva no canal, deixe seu like e tenha todos os dias vídeos atualizados. Deixe nos comentários o que achou da notícia.